Música Seis operadoras de planos de saúde tiveram a comercialização suspensa pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esses planos foram os que mais tiveram reclamações dos consumidores durante o monitoramento da garantia de atendimento feito pela agência. O resultado dessa avaliação é divulgado a cada três meses. Alguns dos problemas relatados foram o descumprimento do prazo máximo para a realização de consultas, exames e cirurgias e a negativa de cobertura assistencial médica e odontológica para os beneficiários. Agora, essas seis operadoras vão ter que transferir a carteira de consumidores para outras operadoras de planos de saúde, que devem manter integralmente as condições do contrato, sem restrições de direito e sem prejuízos aos beneficiários. A lista completa com as operadoras suspensas você encontra na página eletrônica do Diário Oficial da União. De Brasília, Carolina Rocha. Música Música Música